130 dias, 5 horas e 33 minutos para o próximo halve do Bitcoin, estimado para 29 de março de 2024. Lembrando que o halve é a repartição das recompensas para os mineradores, aqueles que mantêm a rede funcionando, a descentralização do Bitcoin. E isso ocorre quase como uma seita algaritma a cada 4 anos. Se você não sabe, eu aconselho a entrar no site BuyBitcoin Worldwide, vou deixar na descrição do vídeo para você estar olhando um pouco, porque muitos que entraram no mercado há alguns anos atrás e não estudaram o suficiente, perderam essa grande informação que é de graça. Em 2017 ocorreu o halve de 2016, na realidade ocorreu o halve, e em 2017 tivemos a grande alta, no seu ATH alta máxima, de 20 mil dólares. Em 2020 tivemos o novo, o mais novo recente halve, no qual tivemos em 2021, o seu, a sua alta máxima de quase 70 mil dólares, assim digamos, podemos dizer. E algumas festas a cada 4 anos são realizadas. Algumas em Israel, em Tel Aviv, aqui em 2016, esse pessoal aqui está nadando no dinheiro, praticamente, ou na criptografia, e por vários outros postos ao redor do mundo. Inclusive, também incluindo nossos hermanos de Buenos Aires, que lembrando que o proprietário e os desenvolvedores da Decentraland são argentinos. E aqui, infelizmente, não podemos ver os brasileiros incluídos dentro dessa grande festa mundial. Lembrando, Montreal, Paris, Atenas, Dumbly, que é a Germânia, e outras dezenas de cidades. E o Rio de Janeiro, quem sabe que foi a primeira cidade a ter a sua adoção em pagamento de impostos com o Bitcoin. Vamos ver no próximo halve de 2024. Lembrando que você pode estar entrando aqui, fazendo seus próprios estudos. Agora, o assunto dessa análise aqui, nós vamos diretamente para o gráfico, é a Cardano. Meu nome é João, sou investidor de criptografia desde 2017, mas já conhecida desde 2014, 2015, na antiga extinta Telex Free. Quem sabe aí vai lembrar que a Telex Free usava também o Bitcoin para fazer as suas transações. Lembrando que não é um assunto, não é uma indicação de investimento, e o intuito desse conteúdo é educativo. Aqui estamos no gráfico diário, olhando na parte da headline, a nossa direita, a nossa destra, ou talvez na esquerda de vocês, a sinistra, temos aqui a Cardano abaixo da linha de 200, que são a média móvel de 200 dias, que funciona muito bem no gráfico diário, e é um dos gráficos mais assertivos do mercado. É o mundo mais forte, e posso te garantir, que não existe indicador de tendência a médio e a longo prazo do que a média de 200. Não existe, não tem nenhum melhor, porque se você quer descobrir o futuro, você quer prever o futuro, basta você estudar o passado. Então, a gente estudando o passado aqui, podemos analisar várias vezes o acompanhamento e a desenvoltura do gráfico da Cardano. Na maioria das vezes, podemos acompanhar, quando ela estava em tendência de alta, ela estava acima da média de 200, e fazendo assim a própria de suporte, tendo até algum pequeno gap aqui, que foi em mais ou menos 2021, em fevereiro, que teve aquela alta ali, né? Todos nós sabemos. Quando ela rompeu e perdeu a média de 200, é batata, meu amigo. Entramos em tendência de baixa, criando aqui também um grande price action, que eu adoro também esse setup de price action, estudo bastante. E aqui, nós estamos acompanhando, quem sabe, a formação do novo price action. Porque eu não estou bullishing com o Bitcoin. Eu estou esperando o Bitcoin, que vai ser esse assunto para o próximo vídeo, na casa dos 10 mil dólares. Porque tem muita gente, muito rica nesse mercado, muito grana, muita grana nesse halve, mas não tem maturidade suficiente para estar com todo esse dinheiro. E o mercado sabe disso, os políticos sabem disso, e a próxima onda do que vai acontecer vai ser estrondosamente inesquecível. porque aqui nós já podemos ver dentro desse indicador aqui, na parte lateral do gráfico, o VPBR, que temos um suporte muito forte em 9 centavos para a Cardano. Isso na consolidação desse price action aqui. Lembrando também, que podemos acompanhar aqui agora, que, deixa eu fechar aqui, essa ferramenta aqui, que a linha de média, a móvel de 200, da Cardano, está um pouco distante do preço. Nós estamos aqui em 1,17, está 1,51. Para ela retomar a sua alta, sua tendência de alta, nós temos que ver, essa linha aqui, se transformar num suporte, e não uma resistência, como ela é evidentemente visível nesse momento. O nosso RSI aqui embaixo, já está mostrando num gráfico diário, que é muito assertivo, e já encontramos um super comprado, uma resistência, no qual, quem sabe, daqui a pouco, daqui a alguns dias ou horas, já retomamos uma correção, voltando aqui, quem sabe, para a casa do 70, 75 centavos. estamos ocorrendo, está ocorrendo muitas notícias sobre a Cardano. A Cardano aqui, acabou de anunciar, que teve 50 vezes, o aumento, de transações institucionais, que são grandes empresas, ou quem sabe, até estados, estados que eu digo, governos, países, que estão comprando, ou transacionando, esses ativos, dentro da blockchain da Cardano. Isso é uma grande notícia. Isso é uma grande notícia. É uma grande notícia, fazendo o ativo, realmente, aumentar, de valor, significativamente, mais, como diz o ditado do mercado, compra, no boato, e venda no fato. Então, aqui, talvez, seria o momento, do boato, da notícia, comprar, neste momento aqui, dessa notícia, e vender, o mais rápido possível, porque, não acredito, que o cenário mundial, do jeito que está, que nós estamos vendo, o cenário mundial, de acordo com as políticas, e tanto de dinheiro, que pessoas, estão segurando, as grandes baleias, e também os estados, os governos, os países, vão continuar, com essa tendência de alta. Eu estou acreditando, um grande bull trap, no mercado, general, geral, geral, mas, para, no futuro, bem próximo, obtivemos, a grande alta, mas, só os fortes, sobreviverão. Por quê? Porque, eu tenho um dado aqui, vou mostrar para vocês aqui, nesse momento, um dado, meio que de detetive, cadeira, está aqui, IP5, essa IP5 aqui, é uma carteira, de um cidadão, de um indivíduo, que tem 5 bilhões de dólares, quase 6, em Bitcoin, e nos últimos 3 anos, ele conseguiu, pegou essa alta do Bitcoin, de 2021, o Halve, 3 bilhões de dólares, em lucro, e o que está acontecendo? Esse cara, ele tem, 123 mil Bitcoins, e o que está acontecendo? Ele comprou, ele vendeu o Bitcoin, ele vendeu o Bitcoin, no dia 25 de março, ele vendeu o Bitcoin, no dia 25 de março, pode ver aqui, 1.500 Bitcoins, ele vendeu aqui, e ele vendeu mais 1.500 Bitcoins, também no dia 21, ele está vendendo, ele está vendendo, depois dessa última venda, que ele fez, no dia 25 de março, uma semana atrás, ele não recomprou mais nada, só a beiradinha, 39 centavos, talvez seja taxa, não sei o que, talvez seja isso aqui, mas, o importante é isso daqui, se esse cara, que fez 3 bilhões de dólares, de 2020 para cá, e está vendendo, alguma coisa tem aí, eu também, com a minha análise própria, pessoal, eu acredito que, temos grandes, movimentos, para que, seja uma armadilha, um trap, um bull trap, um bull trap, que possa estar ocorrendo, eu vou deixar também, na descrição do vídeo, esse link, para que você possa estar analisando, que é a movimentação, dessa grande baleia, no valor de 6 bilhões de dólares, a sua wallet, a sua carteira, então vamos voltar aqui, um minutinho para a Cardano, lembrando, não vamos dizer, nem o remédio, mas o melhor alimento, para o investidor, é a paciência, então, muito atento, no que pode acontecer, na, formação, desse, desse padrão, que pode ser realmente, uma formação de bull trap, e, formando, aqui, o tão conhecido, que é o price action, price action, de, correção e caída, eu acho, eu acho, no meu ponto de vista, que, estão preparando, uma grande armadilha, para algumas pessoas, aí, que estão entrando, agora, no mercado, tá, eu vou ficando por aqui, meu nome é João, se você, tem algum amigo, algum colega, que gosta desse tipo, de conteúdo, compartilhe com ele, deixe seu like, e vou estar deixando, novas análises, usando as, super, super, ferramentas, que a gente pode estar, compartilhando, com, com o pessoal, um forte abraço, e até logo, um forte abraço, 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 um forte abraço,